Chega mais chegando Tocado com o coração E você se acabando Balançando e curtindo Quero ver você dançando Vem chegando, chega mais Feito com o amor Tocado com o coração E você se acabando Balançando e curtindo Quero ver você dançando Vem chegando, chega mais Chega mais chegando Agora vai ficar legal Imaginei você dançando Este som universal Feito com o amor Tocado com o coração E você se acabando Balançando e curtindo Quero ver você dançando Vem chegando, chega mais E você se acabando Balançando e curtindo Quero ver você dançando Vem chegando, chega mais Quero ver você dançando Quero ver você dançando Vem chegando, chega mais Vem chegando, chega mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.